Fala aí galera, olá a todos, Fianciato Games, dando mais um vídeo aí para vocês Vamos dar prosseguimento, né, sair daqui, porque agora deu ruim, né Eu não sabia que os bífalos estavam no cio, né, eu quase morri, né, a bigail se ferrou nessa brincadeira Ainda bem que eu já matei o Eccas mesmo Eu tô pensando urgentemente de uma comida que eu ia tentar fazer, né, só para relembrar E aí ele falou, vamos atrapalhar um pouco ele, porque ele tá... Porque nós somos filha da puta, né Entendeu, né Não adianta, gente, cachorros é assim, é um dos animais mais filha da puta desse jogo, são eles Não tenha dúvida A fome treinada aqui já E eu tenho um C, é bem rápido, né, porque ele tá foda Fala a boca Pegar você Beleza, então é isso daqui que nós precisamos fazer, então Consegui fazer mais uma comida aqui, tá, gente A pedra não havia feito, deixa eu pegar um pouco aqui Deixa eu tentar me livrar logo disso daqui, gente, que não é nem para eu estar com isso Eu vou tirar esse leque de mim E agora eu preciso do chapéu dos bífalos, né Eu vou pegar já você, porque... De qualquer forma eu vou ter que ficar com você mesmo Ai, que saco, gente, serão Pior que não ia dar de resolver muita coisa, gente, porque... Os bífalos, os bífalos no céu eu não posso ficar sem esse chapéu E a noite eu tava com o outro chapéu, então eu não ia durar muita coisa mesmo, não Cadê o bífalos? Ah tá, foi bastante sim Deixa eu coletar então esses ovos Com esses ovos aqui eu já consigo ir fazendo a análise Putz, tem que ser muito rápido aqui né gente, é porque também é agora que eu caio a ficha Teve os danos que os cachorros me deram Como é que estamos de ovo Nossa, é muito pouco Vou precisar de muito ovo gente, porque agora a ideia É tentar pegar a Dragonfly né Pegar uma polidão aqui Calma, toma Então essa é uma boa comida para recuperar a vida né Bem agora eu posso fazer umas tochas né Certinho aqui O Bigger eu não sei para onde ele foi Bastante comida por aqui ó Tô achando bastante podridão né, então pra mim é bom né Eu tô com um negócio tô né Nossa gente, tem bastante comida aqui, sério é um Tô indo na direção certa, deixa eu só ver aqui Se eu tô perto Beleza Vamos em busca do terceiro mascote tá gente Da série Esse Kit Kit abusa porque ele é bem barulhentinho né Tem ainda esse problema Então Falou Vamos com o próximo É o Willet Então Que ser o mascote da série Tá gente Hum Hum Beleza. Então assim nós nos despedimos o nosso clássico Kit Kit, né? Caraca, aqui tem bastante, hein? Bem, como as noites agora são mais curtas, né? Eu vou esperar então... Pegando umas comidas enquanto isso... Então nesse momento estamos indo bem, né gente? Como vocês viram... Já vou em 3 mascotes... Tem bastante podridão... Tá bom até, hein? Tá bom até, hein? Beleza... O cara tem bastante podridão mesmo, gente... Que eu estou encontrando aleatoriamente... E a maior curiosidade aqui é saber para onde raios foi o Bigger, gente... O sapo não apareceu, meu querido... É óbvio que eu vou pegar... Fechou... Cara, não sei para onde raios o Bigger pode ter ido... É óbvio que o Bigger pode ter ido... A maior meta dele chegar perto dos bífalos... Nesse seu aí... E pronto... Matou tudo... É óbvio que o Bigger não é igual ao D-Clocks, né? Ele é bem mais apelão, né? O dano dele em área é bem maior do que de um bífalo, por exemplo... Certo... Vou tentar concentrar aí uma geladeira, né? As coisas... Deixa eu fazer aqui o... então... Como eu preciso disso... Uma... Duas... ерст... Uh... São as medidas aqui... Tudo bem... Beleza! Desequipar Vou deixar vocês dois aqui Fica apagado, tá? Eu tenho tudo isso, deixa eu ver então Vou se eu posso largar Já estou com o meu mascotinho Vou se eu não vou precisar por enquanto E como eu tenho umas carnes aqui A gente já vai secando para durar um pouco mais Caraca, agora que eu vi que eu tenho mais joia ainda Aqui, ó, joia azul Dá de mudar o Chester tranquilo, gente Perfeito Só não me veja Enquanto você não me vê, estou sossegado Vou fazer aqui então Um novo machado Ah não, já tinha um aqui Poxa Tudo bem, então eu deixo esse aqui É sempre no outono e no inverno Não, só no outono na verdade Aquela tropa 2 ao invés de 1 First cheiro Ah, agora já foi Vamos pegar então essa pá Porque agora Deixa eu usar uns 2 desse, né Aproveitar, né Acho que como eu já usei Eu não preciso desse daqui O matelo por enquanto eu não preciso É que você... Eu estou fazendo isso, gente Colocar o kit também O kit por enquanto eu não preciso usar Beleza Tá, agora eu vou Só pegar vocês E vamos nessa Ver se eu consigo pegar as coisas ali Porque é muita coisa É pena do gusmo Que ficou lá embaixo Enquanto isso eu vou Andro com você Eu vou direto para as penas Olha, eu ganhei um enfeite Gente, do gusmoso Então Deixa mais esse daqui Que eu posso pegar Porque tem... Nossa, já encheu Bem, eu aprendi a lição, né Que que eu peguei aqui Ah não Putz Caraca, gente Tem coisa, hein Ao mesmo tempo Ainda assim Valeu a pena Olha, não está tão ruim não Ah, eu posso pegar uma outra coisa Então Que no caso Vai ser esse daqui Um Esporte também Caraca, gente É muita coisa O que tem aqui Caraca, gente É muita, hein Olha isso Olha Tem mais enfeites Para árvore E encheu Agora eu vou tentar pegar Glândulas E algumas teias Vamos ver O que que tem mais Tanto aqui Certamente vai levar O próximo dia Ainda Porque Tem muita coisa Ali, gente Serão Nossa senhora Tem planta carnívora Para pegar os bulbos Delas Tem muita coisa É muita Muita mesmo Dessa vez É sem dó Então Deixa eu ver O que que eu vou tirar Tem quantos Será aqui, gente Nossa senhora Colocar um Essas aqui Porque ainda tem mais Para pegar Certo 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 Vamos ver Foi tirando aqui Enquanto isso Tchau 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 Caraca, tá com pauzinho. Vou tentar não deixar eles ali, quer dizer, as árvores que tem. Bem, como eu estou com muita podridão, gente, e ainda tem mais lá para buscar, também vai ficar aqui. Esse daqui é facinho, só para enfeitar a árvore. Eu já liberei uns slots. Tisinhos. Então... Certinho. Certinho. Belezinha. Enquanto isso eu vou tentar tirar já isso daqui, para ter mais ainda. Então... Enquanto estiver no círculo está de boa. Então vamos lá novamente. Tem muitas coisas ainda pegado, tipo elefante, mas vamos focar no que realmente interessa nesse momento. Embora eu tenha perdido muito bífalo, já consegui recuperar uma boa parte ali embaixo, que foi onde eu fui mais prejudicado. Não só pegar esses cocodeiros, né, porque também é bom pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.